Eu sou coordenador do curso técnico de informática aqui do Instituto Federal. Os alunos que fazem o curso técnico de informática, além de toda a parte técnica que eles vão aprender, da parte da implementação dos sistemas, os alunos estudam desde a parte da modelagem, da implementação, da documentação dos sistemas, até a parte das configurações de redes, sistemas operacionais, instalação de periféricos e aplicativos. Bom, ao longo dos quatro anos, além das linguagens tecnologísticas que os alunos aprendem, eles ainda estudam, tem todo o embasamento da base nacional comum. Então, essa formação é uma formação ampla e completa. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí